Bom dia, mais um domingo, estamos aqui começando a quarta rodada da Liga 7 Playball pela Série B E agora no primeiro horário o Arara Azul meteu 13x1 no Dinamo de Perdizes E assumiu a ponta, mesmo que improvisória do seu grupo, enquanto o Dinamo continua a lanterna Estou aqui com o Ailton, camisa 5, fez 3 gols na vitória do time dele, destaque né E agora o Ailton vai contar para a gente a opinião dele da partida, o pessoal quer saber, manda aí Foi uma partida boa, que a gente já vem trabalhando desde o começo do campeonato A gente está se acertando ainda, mas a gente está com um bom desempenho, não perdemos nenhuma ainda E a gente está tentando continuar assim, se alinhar para chegar na fase mata-mata bem Certo, não sei se você já havia perguntado, mas é o primeiro campeonato que a gente se disputa É o primeiro campeonato nosso O time é recente? É recente O time já vem de bastante tempo, só que essa formação é recente A gente se formou para disputar esse campeonato específico É legal fazer uns destaques do time, assim, da história Então, para quem ainda não conhece o Arara Azul e está conhecendo agora De onde você se conhece, a história mais ou menos? A gente, muitos já estudaram e trabalharam junto, Arara Azul vem do bairro de Parelheiros, da zona 5 de São Paulo É um time que a gente está tentando remantar, porque ele estava meio quebrado Aí a gente está tentando remantar para fazer um campeonato bom aqui, para disputar vários campeonatos Beleza Os três gols que você fez, tem algum que você acha que merece menção? Olha, os gols em específico, eu não sou muito de menção, mas gosto mais de mencionar a partida em 5 A equipe fez toda, né? Porque o gol foi bem trabalhado, todos os gols foram bem trabalhados A gente está trabalhando muito, assim, o coletivo Bom, faltava um jogo para a atrapatura quase A situação está bem encaminhada Não fui esperado, Arara Azul vai ter um dia Olha, pode esperar bastante empenho, porque a gente vem com bastante vontade de ganhar A gente pode ser o primeiro colocado ou o último, mas a gente vem com aquela vontade de ganhar A gente não quer ser muito E para finalizar, o pessoal que já assistiu o site, pelo menos, quer deixar um recado para alguém? Quero mandar um abraço para o time todo do Arara, que está bem empenhado Todos estão de parabéns, estão se sacrificando mesmo Está muito legal, gosto muito de jogar esse time Bom, parabéns Obrigado, meu Parabéns pela atuação, bom descanso Final do Vieira, Liga 7 Playball, só aqui com a gente Grande abraço